O que que você vai fazer com o Limão do Grosso? Fazer... Troca-troca a noite inteira Bater facão Nossa, os malucos estão com um verde limão Tá tudo no Maravimágico Bem-vindos ao Maravimágico Mundo de Rods Que é o quê? Esse quadro lindo de dia a dia na internet Uma coisa super original, ruim Super original mesmo, hein, amigão E o episódio de hoje vai ser o dia a dia de um show do Maravimágicos Que é a minha banda, minha banda com meus amigos E hoje a gente vai fazer um show muito doido Porque o show é na Casa da Cultura aqui em Maringá O que faz todo sentido Porque a gente sim é uma banda que exala a cultura Muita cultura Tá muito calor, tá muito calor Você que é uma banda que tem mais cultura do que uma banda que tem o nome de uma palavra que foi criada por mim Eu criei a palavra Maravimágico E aí surgiu a banda Maravimágicos Pô, não tem no dicionário Tudo bem, não tem no dicionário Mas quem liga pro dicionário? No dicionário tem a palavra esteroide Que é uma palavra idiota Uma palavra que não serve pra nada Poderia ser asteroide Caralho, asteroide é uma palavra foda Mas esteroide, uma palavra que lembra o que? Cleber Bambam Por mais que o Cleber Bambam seja um cara legal Esteroide continuou sendo uma palavra idiota Mas eu gosto do Cleber Bambam Quando eu tiver 50 anos eu vou ter uma banda de rock colorido Por quê? Porque quando eu tiver 50 anos rock colorido vai ser cult Porque é antigo Tudo que é antigo é cult É divertido, é legal, é bonito Então eu vou ter uma banda de rock colorido quando eu tiver 50 anos E ela vai chamar Cleber e os Bambans E se alguém copiar essa ideia de mim eu vou pegar na porrada Esteja avisado E todo dia de show tem um negócio que é o que? O nervosismo Eu tô nervoso? Lógico que não Eu nasci pronto desde criança Eu sou um talento em pessoa Quem é o vocalista do LS Jack perto de mim? Eu não tô nervoso Até parece que eu passei o dia inteiro roendo minhas unhas Até parece que eu passei o dia inteiro jogado na minha cama Comendo um travesseiro Até parece que eu já tomei até remédio pra cobrir a ansiedade Até parece que eu tô suando que nem um porco Me limpando com uma toalha rosa Até parece que eu já fiz cocô 6 vezes hoje Mole, meu cu tá doendo para caralho Pelo menos o cheiro é de... Tootie fruit Eu já estou pronto pro show com minha camiseta do Detonator O meu short de cavalos marinhos Sereias e âncora Super adulto E o meu super adulto Tênis de super heróis da DC Agora vamos lá pro show Que eu já estou um pouco atrasado Fala as suas expectativas aí, ó Do show São as melhores, são as melhores, são as melhores Esse é o menino que vai substituir o Pará Porque o Pará desapareceu Faz 3 meses que tá viajando E a gente arrumou o Matheus O menino prodígio de 11 anos Que tem mais talento do que o Justin Bieber Olha lá, ele tá tímido Fala Picles Picles Fala Picles Fala Picles Mas agora sério Eu tô tão nervoso Que eu fui tomar banho E eu nem liguei Que o sabonete que eu usei Ele é de erva, limão e óleos Cara, não Quem faz um sabonete de erva, limão e óleos? O que que passa na sua cabeça? Erva Maconha Eu não quero tomar banho com maconha Sabe? Maconheiro fede Eu não gosto de cheiro de maconha E ó Limão Limão sai no sol e queima Tá sol Quem faz um sabonete de limão? Eu vou virar Tudo queimado Tudo zoado E óleos, óleos não servem pra nada Cara, óleos é uma bosta Eu tenho certeza que eu vou morrer hoje Porque eu tomei banho com sabonete de erva, limão e óleos É isso que acontece quando você tá nervoso Você faz as coisas por... Caralho Vocês não vão acreditar Olha aquilo ali Olha aquilo ali Eu joguei pra frente e caiu no lixo Caiu no lixo Caiu no lixo, caiu no lixo, caiu no lixo Eu sou quem? Eu sou o Lebron James Eu sou Oscar Schmidt Eu sou o The King of Basketball Hehehehehehehehe Yo, Beach Música É isso galera, cheguei em casa agora Eu tô podre, eu tô morto, tô um lixo Tô tão podre, tão podre Mas tão podre que eu poderia ser chamado De banda malta agora Espero que tenha gostado, eu acho que o vocal Tava um pouco baixo Eu pedi umas duas vezes pra aumentar Mas não rolou, não aumentaram Desculpa por isso, se não deu pra entender muita coisa Espero que tenha gostado desse tipo de vídeo Deixa comentário aqui embaixo, deixa bastante comentário Porque eu adoro comentário Eu adoro comentário Deixa um like Se inscreve aqui no canal e diga aí O que você achou desse vídeo, se você gostou ou não Um beijo no canto esquerdo do Cori Gente, agora não Tchau Clique no gostei agora Se inscreve antes de ir embora É só clicar no RodeScore E você já está inscrito aqui Vem ser um maluco, bravo, bebê de irmão Sei que eu pareço bom, por mais ou legal Vem que vai ser mágico te ver aqui Numero Numero Tchau, tchau.